Cozinhar um bolo no espaço. Procurar tesouros na areia. Que tal escalar uma montanha sem sair da escola? Tudo é possível com Cooking, Sian e Clementina. Cooking no Cartunito e na HBO Max. Aquele momento. Oub ric Picchu já veio para a TV. Pela TV. Cozinhar um é contratado. Cozinhar um bolo no espaço. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto